TDS Coros, direto da fábrica, 100% couro e promoção. Últimas peças, Matias. Olha só, baixou o preço, última oportunidade de 849 por 721 reais. Nós estamos falando das masculinas, tá? E já chegou a coleção nova, olha que maravilhosa essa jaqueta. Coleção nova, olha só, aqui, acolchoado, lindo, lindo, lindo. Olha esse couro, olha, couro bem macio. Super gostoso. Super promoção de fevereiro, 20% desconto à vista, 10% desconto parcelado. Olha essa variedade aqui, ó, só que tem feminino, vamos conferir. Vamos lá ver. Feminino feminino também tem promoção, últimas peças. E ó, a Katia vai te mostrar agora as novidades que nós temos, olha só que coisa mais linda. Olha que cores lindas, e muitos modelos aqui, dá uma olhada. E aqui tem a promoção também, pago à vista. 20% desconto. E parcelado? 10% desconto de 15 vezes sem juros. Na Rua do Arouche? Número 150. Agora você pode comprar através do site para todo o Brasil? tdscouros.com.br E olha só essa variedade de bolsas, de calçados, de carteiras, tem tudo 100% couro. Venha ver. E olha só. Vamos lá.